Oi gente, e tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer a melhor sopa do mundo E é só seguir passo a passo que não tem erro, então vamos lá Eu vou fazer na minha panela de pressão elétrica, mas se você não tiver, você pode fazer na panela de pressão normal Aqui dentro eu já coloquei um pouquinho de banha de porco Aqui ó, banha de porco Se você quiser, você pode colocar óleo, azeite, manteiga, enfim A minha panela tá desse jeito porque ela tá bem velhinha, tá gente? Ela não tá suja não, ela tá limpa, mas ela tá bem desgastada Aqui tem sete dentes de alho amassado e uma cebola grande picada Ó, depois de fritar um pouco, agora eu vou colocar a carne No açougue, você pede carne pra panela, eles já cortam Porém eles cortam bem grosseirão E aí como eu gosto de carne mais fina, aí chega em casa ó, eu ainda corto a carne que eles já cortaram no açougue Agora eu vou colocar aqui na panela Aqui tem 600 gramas de carne de panela Como a minha panela de pressão elétrica, ela é pequena Então eu vou fazer aqui só pra cozinhar a carne Mas depois eu vou passar pra uma panela no fogão Porque senão não vai caber tudo que eu quero colocar na sopa E detalhe, se você não quiser fazer com carne, não precisa E essa eu vou fazer com carne, tá? Agora eu vou começar a temperar Vou colocar uma colher de sopa de sal Não é muito, porque depois vão os legumes A batata também puxa muito do sal Então não vai achando que vai salgar a sopa, porque não Agora eu vou colocar os temperinhos que eu já estou acostumada Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Agora os temperos são a gosto Eu vou colocar um tiquinho só de pimenta calabresa Opa, caiu um torrão Sai daí, torrão Lemon pepper Gosto bastante desse tempero Vou colocar um pouquinho de curry Um pouquinho de páprica picante Um pouquinho de chimichurri E eu vou colocar um tiquinho de colorau Só para dar uma corzinha na carne Agora eu vou misturar A minha água eu já tinha colocado para ferver Então aqui eu vou colocar até tampar a carne Agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar a minha panela Como vocês viram, eu já coloquei a água já quente Já tinha fervida a água Vou tampar Na panela de pressão tem o temporizador Então aqui já fala assim Músculo, feijão, arroz Já fica fácil para falar o que a gente está cozinhando Mas se você não tem panela de pressão elétrica Então, ó, aqui na carne de panela Está marcando 40 minutos Então marca aí na sua panela de pressão Na hora que ela começar a pegar pressão Marca 40 minutos no relógio Porém o que eu vou fazer? Coloquei aqui na parte de carne de panela Que são 40 minutos Aqui na panela de pressão Mas na hora que estiver faltando 12 minutos Para acabar o tempo Aí eu venho e coloco isso aqui, ó Deixa eu falar já para vocês o que eu piquei aqui Eu piquei meio pimentão vermelho Meio pimentão amarelo Uma cenoura grande picada Uma latinha de ervilha E aqui tem uma batata grande picada Então quando estiver faltando 12 minutinhos Antes de acabar Tiro a pressão, abro e coloco isso E deixo acabar o restante do tempo Então vamos fechar E vamos esperar Então, ó, faltando de 12 a 10 minutinhos para acabar Estou tirando a pressão Para colocar esses ingredientes Agora eu vou colocar o pimentão amarelo Pimentão vermelho Se minha panela fosse grande Eu ia colocar até o macarrão aqui junto Mas como não é Então a gente tem que colocar aos poucos A cenoura A batata E a ervilha Imagina, nem ia caber o macarrão aqui Nem se eu quisesse Fecho Espero acabar a pressão Aliás, espero o tempo, certo? Eu tive que colocar em duas panelas Porque eu não tenho panela grande Então eu vou dividir aqui Agora eu vou colocar 500g de macarrão Eu peguei desse gravata Ó, vou colocar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Já estou fazendo uma quantidade boa Porque eu também gosto de congelar Então depois fica fácil só ir tirando do freezer Vou colocar mais água Mais água aqui E mais água aqui Lembrando uma coisa A cenoura e a batata Eu cortei elas bem pequenininhas Então caso vocês veem Que a cenoura e a batata Vocês cortaram grande E ainda está um pouquinho cru Você deixa um pouquinho ainda na panela de pressão Agora eu vou colocar um pouquinho de repolho Aí você coloca a gosto Tipo o tanto que vocês quiserem Vou colocar só um pouquinho E vou mexer pra ver como é que vai dar E lembrando que eu só coloquei em duas panelas Porque não ia caber tudo nessa panela aqui, ó É uma pena, mas eu não tenho panela grandona Vou colocar também um pouquinho de acelga Aí é a mesma coisa do repolho Coloca o tanto que você gosta E o tanto que você quiser Vou colocar um pouquinho aqui Cozinho de 8 a 12 minutos Geralmente no pacotinho de macarrão Seja de qualquer marca Sempre fala o tempo de cozimento Vou colocar uma caixinha de creme de leite Porque eu quero essa sopa bem cremosa Estou dividindo Porque lembrando que isso aqui é uma receita só, tá? Ela só foi dividida assim Por questão de forças maiores Estou fervendo mais água na chaleira Porque se precisar Aí já vai estar quente Já vai estar fervida Eu acrescento mais água Agora eu venho com um potinho De requeijão cremoso Agora É só esperar então O macarrão ficar pronto E aí se você sentir Se você achar que precisa de mais água Que tem gente que gosta de sopa Com bastante líquido Essa é a hora de você provar o sal O cheiro verde É o toque final É depois que desligar tudo Mas agora Você pega um pouquinho assim, ó E experimenta Aí você vê o que está faltando de tempero Ou se está ótimo Pra mim está excelente Agora realmente é só esperar O macarrão ficar pronto Vou colocar só mais um tiquinho de água O macarrão já está cozido Agora eu desligo o fogo A água Também você vai colocando Conforme você quer Ah, eu quero a sopa mais líquida Então Desligou o fogo Toque final Vou colocar o cheiro verde Vou colocar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E está pronta Nossa sopa Olha que delícia Aí eu coloquei um galinho aqui Só pra fazer um charminho Um pãozinho Agora é só comer Só aproveitar Ó Está uma sopa bem cremosa Bem gostosa Pãozinho, ó Que delícia Hummm Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar um like Se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito De me seguir no Instagram Que eu sou em tempo real com vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON